Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, vai ser ele, vai ser ele Então senta bem, senta bem Então senta, então senta A bunda no seu Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Calamala, lançando sua coro como sempre Vai ser homem, vai ser homem Então sarra, então sarra Vai se lasvanta pra eles Então sarra, então sarra O teu poção, o teu poção Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, vai ser ele, vai ser ele Então senta bem, senta bem Vai se lasmando pra eles Então sarra, então sarra A bunda no seu Então sarra, então sarra Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Calamala, lançando sua coro como sempre Vai se lasmando pra eles Então sarra, então sarra O teu poção, o teu poção Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Calamala, lançando sua coro como sempre